O alerta vem sendo feito no Brasil, em decorrência do atraso de doses da vacina, milhões de doses em atraso e também o reforço, principalmente, da vacinação para crianças. A Anvisa, o Ministério da Saúde, tem feito alertas através das secretarias também estaduais para que as doses sejam reaplicadas, principalmente, em especial, no momento em que países, como a China, por exemplo, vem enfrentando aí uma nova explosão de casos da Covid, do coronavírus. E há também, é claro, essa preocupação no Brasil. E tanto é que isso vem sendo feito não só de forma espontânea, por aqueles que fazem parte da área médica, mas até de forma técnica. Tem a reportagem também, você acompanha no JR23. O Ministério da Saúde recomenda a aplicação da dose de reforço da vacina Covid-19 em todas as crianças entre 5 e 11 anos. O intervalo entre a segunda dose e o reforço deve ser de 4 meses. Tanto as crianças que tomaram a primeira e a segunda dose da Pfizer ou da Coronavac devem agora ser imunizadas com a vacina pediátrica da Pfizer. O Ministério da Saúde também recomenda a aplicação da vacina com outros imunizantes que já fazem parte do calendário vacinal. E é fundamental que as crianças dessa faixa etária tomem a dose de reforço. Há evidências científicas de que a dose aumenta os níveis de anticorpos, com isso a proteção contra a doença. Quem, por acaso, perdeu o prazo recomendado para a aplicação da vacina pode ir a um posto de vacinação para tomar o imunizante. A terceira dose coloca os níveis de proteção em patamares muito superiores, garantindo, especialmente para as formas graves, a proteção de todos. As vacinas se mostraram extremamente seguras, com menos efeitos colaterais, com menos reações até, do que adolescentes, por exemplo, desenvolveram com essas vacinas. Reações leves, transitórias, não há por que temer a vacinação. A doença, sim, é o temor a ser combatido.